MÚSICA 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 Salve, salve galerinha! Roosevelt Pote aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne! É isso aí galerinha aqui no jogo Monster Hunter World Iceborne trazendo ai para vocês Mais uma de minhas builds aqui Que eu utilizo aqui Pra tá dando uma encarada Dando aquela farmada Ajudando a galerinha aí No Kirin, galera, de fuzil arco leve É, galerinha Essa build aqui, eu vou utilizar ela Não, eu vou não, eu utilizo ela aí Contra o Kirin, farmando Ajudando a galera E a fuzil arco leve com munição Pigajosa, galera Isso aí, então eu vou tá aqui Falando da build, vou tá mostrando A build a vocês, e logo em seguida A gente vai tá encarando o Kirin aí Pra vocês verem, né É, a build em ação Belezinha, galerinha, então Lembrando a vocês, antes disso, não esqueçam Daquela chinelada no joinha Quem puder aí, compartilhar meu trabalho Chamar os amigos pra virem conhecer o meu canal Se inscreverem, eu agradeço Demais, galera, beleza, então Sem demora, sem delongas, vambora Vamos lá Vamos tá aqui falando da build Bom, o fuzil arco que eu gosto Muito de utilizar Pra munição pegajosa É o fuzil arco Asa Negra 2 Galera Ele tá com essa aparência aqui Diferente, né Porque eu botei a skin aqui Do Valhazak Ficou bem bacaninha Essa skin do Valhazak Aqui no fuzil arco Aqui Então o fuzil arco Asa Negra 2 É aquele fuzil arco Que a gente farma, né Com materiais do Yangaruga Beleza, galera Eu gosto muito desse fuzil arco com munição pegajosa Ele é muito bom Bem eficiente Já utilizo ele há um bom tempo Ele utiliza a munição pegajosa ali Número 2, né Com disparo ali rápido Eu acho bem bacana isso Disparo rápido dele Isso ajuda bastante E vamos lá O amuleto Amuleto fio navalha Né Que eu acho bem interessante Pra esse tipo de build É um amuleto aí Que tem habilidade Né De tiro extra Bem bacana Manto Anti-raio E temporal São os mantos Eu acho essenciais aí Pra tá encarando O Kirin, galera Beleza E o set O set Eu tô utilizando aqui Quatro partes aqui Do set Do Brashields, galera O Brashields aí Que é o novo monstro Que entrou aí Junto com o Rajang Furioso Então é o Brashields colério Né Eu tô usando aí Quatro partes Desse monstrão aí Do Brashields E uma caneleira do Kirin, galera E vamos lá Vamos tá falando aqui Do set Especificamente aqui Que o que cada um tem de bom Bom O elmo do Brashields Beta mais, galera Ele vai nos dar aqui Exploração de fraqueza nível 1 Dois engastes nível 4 O engaste nível 1 Bem bacana É muito bom Gostei bastante Dessa parte aqui Né O peitoral Ele vai nos dar aqui Agitador nível 2 O engaste nível 4 O engaste nível 2 E o engaste nível 1 O avambraços Agitador também nível 2 Artilharia nível 3 Dois engastes nível 2, galera E o fraudão Ele vai nos dar aqui Agitador nível 3 E artilharia nível 2 E mais um engaste ali Nível 3 E tô usando as perneiras do Kirin Beta mais Pelo fato de já vir com Mais munição elemento Já tem ali mais munição elemento Nível 2, galera Vamos lá O que que eu tenho Utilizando aqui 4 partes do Brashields Utilizando 4 partes do Brashields Duas partes dele Aumenta o nível máximo Da habilidade agitador 4 partes dele Aumenta o nível máximo Da habilidade artilharia, galera Então é Pra essa build É essencial ter 4 partes aqui Do Brashields, né Pra aumentar o nosso Nível máximo aqui De artilharia Como nós iremos utilizar Munição pegajosa Tem a ver com artilharia Então por isso que tem que ser Né Tem que utilizar, né 4 partes aqui Do Brashields, galera O Brashields É o novo monstro aí O colério Mas No caso De vocês não terem, né 4 partes aí Do Brashields Utilizem Duas Utilizem 3 partes aqui Do 7 aqui Do Deixa eu ver Cadê ele Cadê o 7 Do Zora Macdaros, galerinha 3 partes aqui Do 7 Do Zora Macdaros Que também vai dar A essência do Zora, né Aumenta o nível máximo Da habilidade de artilharia Esse era o 7 antigo Que eu utilizava Né Até então É Eu peguei aí O novo 7 ali Do Brashields Né Que também tem essa habilidade Ele é bem mais forte Tem gastos bem melhores Então eu preferi utilizar Do Brashields Mas no caso De vocês não tiverem Aí o Brashields Utilizem 3 partes aí Do 7 Do Zora Macdaros Beleza, galera Então É É isso aí Né Ah, tá Vamos É Vamos agora Para os Adornos Vamos lá Para os Adornos Bom Os Adornos aqui No Fuzil Arco Eu estou utilizando ali Joia Olhos da Mente 2 E uma Glutão Né Joia Olhos da Mente Eu acho bem interessante Utilizar Pois Evita Né É Reduz a distância Até o ponto de força Máxima de munições Eu acho bem bacana É No Elmo Duas Vitalidades Joia da Perfeição Joia da Perfeição Galera É aquele que tem Desempenho Máximo Né Ele é ativado Ele concede Ataque Né É Mais Mais 20 É Mais 20 Que eu botei no máximo Mas é aquilo Isso só vai funcionar Quando a sua barra de vida Tiver cheia Se a sua barra de vida Tiver baixa Vai perder Nessa habilidade Então tem que estar cheia Para a habilidade funcionar Eu gosto muito Eu gosto muito De utilizar Essa 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 habilidade Né Eu gosto bastante De utilizá-la Galera Porque Eu já acostumei Mas quem não tem costume Né Pode estar tirando Aí É Uma joia de vitalidade Aqui também No elmo É No peitoral Eu botei aqui Uma joia de ataque Mais 4 Olhos da mente Aqui tem que tirar Tem 2 Eu tenho que arrepeter A coisa da mente Ali Eu vou tirar A coisa da mente Aqui para botar Outra coisa É Vamos ver Que a gente pode Por aqui No lugar Olhos da mente Que eu não tinha visto Ali Eu vou botar um ataque Um ataque Aqui ó Botar um ataque Nível 1 Né Vou botar um ataque Nível 1 Para ficar 4 de ataque Pode ser assim Então vamos lá Aqui um ataque Nível 1 E um glutão Aqui nível 1 Aqui também No avanbraço Já da perfeição 2 Para fechar O desempenho máximo Né E mais um ataque Também Para deixar nível 4 De ataque É Aqui no fraudão Né Eu botei Uma joia de descarregamento 3 E nas caneleiras Joia dura Resistência raio A build Está aqui Galerinha É essencial Vocês porem Não quirim Galera Resistência raio Contra o quirim Resistência raio Contra o quirim É essencial Ajuda muito Se vocês forem Sem resistência raio No quirim Eu não vou dizer Que vai ficar impossível Matá-lo Mas vai dificultar Bastante Bastante A jogada de vocês É essencial Ter resistência raio Porque o quirim O dano dele É raio Vocês com essa resistência Vai ser Uma mão na roda Então a minha resistência Raio está no máximo Resistência raio Ali ó Mais 20 Defesa mais 10 Tem que ter resistência raio Qualquer tipo de build Que você for enfrentar o quirim Tanto espadão Longo sword É Glaive inseto Resistência raio Ajuda bastante Galera Vejo muita gente Morrendo quirim Mas aí Quando eu vejo Lá a build do cara Não tem uma resistência raio Então resistência raio Aí ajuda bastante Então é essencial Ter resistência raio Galera E nos mantos Duas desafiantes Aqui Agitador Eu posso tirar Agitador Eu posso estar tirando Porque o meu agitador Está no máximo Ali E dois ataques Aqui ó Então as habilidades Estão ali Galera Agitador nível 7 Artilharia nível 5 Reforço de ataque Nível 4 Reforço de vida Também galera Reforço de vida Deixa reforço de vida No mínimo nível 2 No mínimo nível 2 Porque ajuda muito Ajuda bastante Quanto quirim Deixe no mínimo nível 2 Galera Resistência raio Está no máximo Tem que ter Mais munição Também está no máximo Desempenho máximo também Outra coisa que ajuda bastante É glutão Galera Glutão Ó Joia de glutão Comer rapidamente Aumenta a velocidade De ingestão de carne E consumo de itens Isso vai ajudar bastante Vocês aí Quando for ingerir A mega poção Ou poções No mínimo nível 2 Galera Isso ajuda muito Viu Ajuda bastante Ajuda bastante E Temos ali Exploração de fraqueza Está vindo parte do 7 Olhos da mente Está aqui de balisca Fina valha Galera Está aqui o nosso Querido O nosso querido 7 Né Eu mudei aqui O A build Eu mudei o 7 Antes eu utilizava A do Zora Agora eu estou utilizando Aqui do Brasidio Né E É isso aí Galera Isso aí Outra coisa Também Eu esqueci de botar O ataque Está dando 377 de ataque Mais 30 De afinidade Personalização Do fuzil arco Ali é aquela 1 supressor De recuo 3 De recarga Evasiva Né A defesa Está dando 923 É Com fogo 9 Menos 10 De água Raio 28 O raio Que tem que ser O interessante Menos 4 de gelo E 6 de dragão Galera Beleza Agora aqui No manto Vocês podem estar Botando aí Alguma coisa Que venha ajudar vocês Eu não vou utilizar Manto Quanto o Kirin Mas aí O manto É de cada um Né Cada um Põe uma joia Que vai se beneficiar Mais Aí Beleza Galera Então é isso aí Vamos partir Então pro Kirin Vamos lá Pra vocês Verem a build Em ação Vambora Beleza Vamos que vamos Fui E vem comigo Galerinha Chegamos aqui nele O Kirinzão O Kirinzinho E vamos partir Pra dentro Então hein Bora Vambora Bora Então vamos pegar ele aqui Ele está dando sopa Aqui mesmo Vamos lá Eu esqueci de comer Galera Mas Já caiu Vou ter que comer Alguma coisa aqui Rápido Já deu uma queda Ali Esqueci de comer Aqui Pronto Ok Aqui Navalha Foi ativado Caiu ali De novo Utilizar Munição pegajosa Quanto o Kirin Galera É muito bom É bom demais Ajuda bastante Munição pegajosa Eu aconselho A vocês Utilizarem Munição pegajosa Quanto o Kirin Porque vai ajudar Muito vocês É Outra coisa Também Que o Kirin Recebe Muito dano É também De munição De fogo O Kirin Também Ele é fraco A fogo Mas É lógico Que munição pegajosa Dá um resultado Bem melhor já estava bem melhor, caiu de novo ali mais uma queda dele, vou botar mais bombinha aqui querim galera, é um dragão aí, ancião, bem meio chatinho, porque ele fica galopando pra lá e pra cá, ele não para a munição pegajosa ajuda bastante, porque vai grudar nele, e ajuda bastante nesse quesito ele não para, caiu aqui de novo, vamos embora, continuando a pegada o dano é muito bom galera, o dano desse fuzil arco aqui é muito bom eu gosto muito desse fuzil arco aqui, pra estar encarando, ó, pra estar encarando ele a build é essa aí galera, a eficiência da build tá aí ó, vocês podem estar vendo aí bom ataque se navalha ativada é uma beleza ok ok eu aqui de novo, bora foi ali de novo bom, eu acho que eu ainda tenho munição, né, é lógico que se vocês utilizarem, né, pílula de fogo, 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 né Pô, demoníaco, o ataque vai ficar ainda mais forte, né, galera? Eu não tô utilizando nada disso. Então, deixa eu chutar esse sapinho que não vai servir de nada. Então, o ataque é esse daí. É um bom ataque, hein, galera? É um bom ataque quanto querinho. Um bom ataque. Caiu ali de novo. Bom, infelizmente, tô sem munição, galera. Eu vou ter que sair lá pra base, pegar mais munição. Vou lá pegar mais munição aqui. Mas o ataque tá muito bom, galera. É uma boa defesa. Eu ainda não tomei dano nenhum. É aquilo, eu não tomei dano nenhum ainda do querinho. Mas resistência a raio no máximo ajuda bastante, galera. Ajuda bastante. Vamos continuar na pegada. Bora. Continuar na pegada. E é uma build que vocês podem estar farmando aí, tanto no querinho normal, aguerrido, fazendo solo. Como vocês estão vendo, eu tô fazendo solo aqui, ajudando a galera. Então, bem bacana essa build. Pronto. Chega aí, querinho. Ah, me acertou, né, querinhozão? Danado. Não tem problema, não. Essa parte aqui também é bem chata. É uma parte bem... Aqui em cima é bem complicadinho de enfrentar ele. Bom, tomei uma rajadinha ali. Meu life caiu ali um pouquinho. Vamos botar ele no máximo. Pra habilitar aqui desempenho máximo. Já tá no ruim. Quebrou ali em cima. Ué. Você vai pra onde, cara? Se decide. O bicho tá meio doido. Quebrou o chifre dele ali, ficou doido. Ficou meio doido, galera. Tá bom, deixa ele ir. Pra os finamente, galera. Tá aí a build resistência a raio funcionando, galera. Não é aquilo que eu falo, né? Tem que ter resistência a raio no máximo, galera. Eu vejo muita gente carando o Kirin sem resistência a raio. Vai morrer. Vai morrer. O manto anti-raio... Ele não é 100%. Ele vai ajudar. Mas não vai te proteger 100%. Com o manto anti-raio e mais resistência a raio, já vai ajudar bastante. Então é uma coisa que tem que ter aqui no Kirin. Tem que ter, galera. É resistência a raio no máximo. Pronto. Fechamento, galerinha. Tá aí a build. A build funcionando aí em 100%. Agitador funcionando, que é uma beleza. Bela build aí. Pra entrar encarando o Kirin, galera. É isso aí. É isso aí. Mas é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Se vocês não tiverem aí o set do Braz Shields, né? Utilize o set do Zora Mac Daros, que também vai ajudar bastante. Antigamente eu utilizava o do Zora, né? Mas, como o evento Braz Shields, né? O monstro novo apareceu, né? Para nos ajudar a melhorar aí o nosso desempenho pra munição pegajosa. Eu utilizo aí quatro partes agora do Braz Shields. Beleza, galera? Então é isso aí. Obrigado aí a todos. Até a próxima build de Monster Hunter. Aí. Iceborne. Valeu. Fui. E aí. E aí. E aí.